Uma ação conjunta entre o POG, o Raio e a Polícia Civil, realizada na tarde desta sexta-feira, na cidade de São Benedito, resultou na prisão de três homens e na apreensão de um vasto material de origem duvidosa. A suspeita é de que eles sejam integrantes de uma quadrilha especializada em furtos e assaltos realizados na zona rural do município de São Benedito, local onde aconteceram as prisões na tarde desta sexta-feira. Segundo informações que foram apuradas pela nossa equipe, a Polícia Militar, dando cumprimento a um mandado de busca e apreensão, chegou em uma residência no bairro ABC, na cidade de São Benedito. Ao chegarem no endereço, os policiais notaram um elemento tentando se evadir, gerando assim mais uma ocorrência, no caso a prisão deste elemento que tentou se evadir das composições militares. Dando continuidade na ocorrência, na casa onde estava com o mandado de busca e apreensão, foi encontrado um vasto material de origem duvidosa que a polícia acredita que seja produto de furtos e roubos que vem acontecendo na zona rural de São Benedito. Dando continuidade nas ações, as composições militares, cumprindo dois mandados de prisão, conseguiram capturar dois elementos e em uma residência localizada já no sítio, na zona rural, encontraram também ainda mais materiais que a polícia acredita que sejam produtos de furtos e roubos que vem acontecendo na região. Também foram encontrados dinheiro, armas, drogas e muitos outros materiais. Todo o material já se encontra neste momento aqui na delegacia de Tianguá, onde estão sendo feitos os procedimentos cabíveis concernentes a esta ocorrência. Os elementos, os três também já estão aqui, dois deles já estão detidos, um deles está sendo flagranteado aqui neste momento na delegacia de Tianguá. E a gente destaca aqui o trabalho da polícia militar, destacamento de São Benedito aí, que vem fazendo um brilhante trabalho. Em pouco tempo conseguiram coibir aí uma onda de crimes que vinham acontecendo na cidade. A população amedrontada, inclusive na zona rural de São Benedito, região ali do sítio Pimenteiras e região, moradores estavam muito assustados com os furtos, com os assaltos que estavam acontecendo ali naquela localidade. Inclusive chegando, esses elementos chegando inclusive até expulsar alguns moradores ali daquela região e de outras regiões de São Benedito. Mas a polícia vem trabalhando e coibindo estas ações e já tem dado uma sensação de segurança a mais para a sociedade sã-beneditense. Queremos parabenizar as equipes policiais envolvidas nesta operação, nestas ações conjuntas que desencadearam na prisão destes três elementos e na apreensão deste vasto material. A equipe do PLG, o Rádio e a Polícia Civil também que contribuíram aí nesta mega operação. Direto da Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, com imagens de Andréia Dias, o repórter do povo para a ATV Ibiapaba.